Bom, então, esses slides contaram aí com a colaboração da Patrícia, que foi minha pede do semestre passado. Meu nome é André, eu tenho que falar bem-vindos porque tem gente assistindo no YouTube. Obrigado por assistir o meu canal, tem um like, é uma brincadeira, vamos lá. Então, a gente vai começar fazendo esse overview, esses fundamentos de banco de dados, na aula de hoje, e vocês vão entender por que eu vou fazer assim. Eu vou começar com banco de dados e depois eu vou ampliar a visão. Deixa eu só ver se o treco está gravando. Só um instantinho, porque às vezes ele não grava. Cadê ele? Está aqui. Está gravando? Está, está gravando. Ok. Então, eu vou fazer uma espécie de visão histórica. Essa visão histórica que eu vou fazer com vocês, ela é muito parecida com o que vocês veem no início de um livro básico de banco de dados. Por que os bancos de dados surgiram? Certo? Então, hoje em dia a gente pode falar que a aplicação de todo pote gerencia um grande volume de dados. Não precisa ser um negócio assim, se você pensar uma farmácia, uma farmacinha lá no campo, vai ter um enorme volume de dados. Não é verdade? Vai ter lá os remédios, as compras, enfim. No inferno. Sistema bibliotecário, sistema bancário, seja lá o que for hoje, linda com muitos dados. Então, é óbvio que esse volume de dados e as ligações entre eles vão justificar estratégias específicas para gerenciá-los. Certo? E aí surge a noção de bancos de dados. Ok? E isso, quer dizer, a área, a disciplina começou a se formar justamente no momento em que surgiu essa percepção. Putz, espera aí. Os dados estão começando a crescer, os dados estão começando a ficar complexos e a gente precisa ter uns caras que estudam só como lidar com esse treco aí. E aí, no começo, surgiram o que a gente chama de aplicações tradicionais dos bancos de dados, que a maioria de vocês tem contato no dia a dia, tá? São aqueles bancos de dados que têm principalmente texto, números e guardam esses dados e fazem queries. Então, esses exemplos que eu dei para vocês são exemplos clássicos do que a gente chama de bancos de dados tradicionais. Mas, num ponto do processo, se percebeu que aquele modelo tradicional, ele não conseguia atender a tudo. Ok? E começaram a surgir estudos em outras áreas. Por exemplo, existe o que o pessoal chama de bancos de dados multimídia. Ah, não, mas eu quero gravar imagens, eu quero gravar vídeos, som, como é que fica esse negócio? Aí o pessoal começou a estudar os desafios dos bancos de dados multimídia. Os sistemas de informação geográficos são grandes usuários dos bancos de dados, tá? Mas é porque eu não tenho só número de texto. Eu tenho mapas, georreferenciamento, como é que eu guardo esses dados, né? Às vezes mapas são sobrepostos, precisam ser alinhados. Como o banco de dados lida com esse negócio, tá? Sei lá, eu sou uma prefeitura e quero ter um registro dos terrenos, ou das plantas, das casas que estão na minha cidade. Como é que eu faço esse banco de dados? Isso passa a ser um desafio. Depois tem as data warehouses, que são repositórios enormes, onde você guarda grandes volumes de dados, geralmente dados históricos, pra você poder fazer análise, né? Então eu quero fazer análise sobre meus clientes, etc. Então, o que aconteceu nesse momento? Aquela visão tradicional, ela começou a se ampliar e disse, não, peraí, tem outros tipos de dados, tem outras aplicações e a gente precisa pensar nisso aí. Bom, então, eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas um banco de dados vai, se a gente pensar do ponto de vista do gerenciamento, a gente vai ter vários serviços, como cadastro dos membros associados, registro de acervo, controle de empréstimo, dá pra fazer um monte de coisa, tá? Mas a gente, ao falar de banco de dados, tá? A gente tem duas perspectivas diferentes que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de banco de dados, a gente pode falar de uma arquitetura, então, ah não, existe essa arquitetura aqui, da maneira como eu organizo os meus dados e a máquina lida com eles, e isso é um problema de banco de dados, e existe uma abstração. Como você abstrai e trata os dados. E, na verdade, a área de banco de dados, ela sempre tratou dessas duas questões, tá? E de como elas conversam entre si. A gente vai começar falando um pouquinho da arquitetura, ok? Pra entender como se pensava banco de dados no tempo. Então, eu não sei quem viveu esse tempo, ou quem programou nesse tempo, mas eu desenvolvi esse sistema nesse tempo, certo? Que era um tempo em que o seu programa metia a mão direta num arquivo de dados. Tem gente que até hoje faz coisa assim, né? A vida é assim, então. Então, tinha lá um raio de um arquivo, aí o seu sistema ia lá, abriu o arquivo e gravava os dados lá dentro, certo? E lia e gravava, trazava, enfim. Então, eu desenvolvi alguns sistemas, nessa época sim, a gente ainda não tinha alguns sistemas SGBD e não dava. A gente simplesmente tinha que fazer desse livro, tá? E aí, quais são os problemas que esse tipo de abordagem tem? Vamos lá, eu queria que vocês falassem. Que tipo de problema tem em você meter a mão direto no dado? É com vocês agora. Tá? Pode falar aí. A atualização, criação de índices, é esse mecanismo? Você não tem um mecanismo pra criar índices, né? E atualizar os dados. Quer dizer, você teria que fazer isso no gráfico, né? Não tem um sistema que faz isso pra você. Isso é uma das questões. O que mais? A integridade, né? Como é que você garante a integridade? Isso é um dos maiores problemas. Inclusive nos meus sistemas, às vezes. Como é que você garante que um ponteiro tá apontando pro negócio que existe? Que você vai excluir um registro e alguém que tá apontando pra ele não sobe? Isso é um problema. O que mais? Fragmentação também. Fragmentação? Ou seja, é uma forma otimizada de guardar esses dados pra eu recuperar eles e também seu deleto, como é que eu gerencio o espaço. É verdade. O que mais? Tem muito problema. Concorrência. Por que concorrência? É um arquivo só e aí entra aquela brincadeira de eu abro o arquivo, faço um bloqueio nele, aí o outro vai tentar, não consegue. Nossa, esse é um inferno. Eu desenvolvi um sistema de controle de estoque que, para o meu orgulho, passou 10 anos funcionando o negócio assim, e eu sei disso porque eu fiz nesse modelo assim, só que era, eu usava um negócio do Pascal na época, que tinha uma árvore verde, um negócio assim, só que ele era direto no arquivo, porque naquela época não tinha ainda aquelas redes novelas, não tinha essas coisas, era só uma máquina e um raio de um negócio, né? A gente tá falando década de 80, tá gente? Então assim, ó, eu fiz o raio do programa e o negócio ficou funcionando. Aí 10 anos depois o cara me liga. Ah, não, tá assim, é o seguinte, é porque você me mandou o sistema pra mim, mas eu estou usando, 10 anos depois eu nem imaginava que o sistema estava sendo usado. Aí que a gente instalou uma rede, Ethernet aqui, né? Na época era a famosa rede novela, não sei se eles são dessa época, né? A gente instalou uma rede e a gente queria que o sistema funcionasse em rede. Olha, meu amigo, compra um sistema novo, compra um sistema novo, porque não dá não. É um negócio fazer esse treco já na rede. O que mais? Tem mais problema aí, problema sério. Não pense mais em nada? Segurança. Segurança é um problema, concorda? Quem pode acessar o quê? Isso é um problema, por favor. Vocês estão vendo que tem um monte de coisa que levou a ideia de... Não, peraí. Não dá pra gente fazer com que cada um fique gerenciando o seu próprio negócio. A gente tem que agora delegar isso a alguém. Depois de tudo isso que eu estou fazendo eu vou desfazer, tá gente? Mas não agora pra não assustar vocês, certo? Então a gente tinha vários problemas. A gente tinha a parte da redundância também não controlada. Porque às vezes você tinha arquivos que repetiam as mesmas coisas, né? Isso era muito recorrente. Até hoje com o banco de dados a gente ainda tem esse problema. Mas naquela época era muito mais. Porque cada sistema tinha lá seus dados nos arquivos, aí tinha um outro que repetia os mesmos dados. Era inferno. E isso gerava repetição, inconsistência, né? A gente tinha uma barreira pra relação entre os arquivos. Porque você tinha arquivos separados. E como é que você interliga eles? Cada um inventava um jeito e nem sempre era um jeito bom, tá? A gente tinha problema de acesso concorrente, integridade, segurança, tá? Recuperação. Todas essas coisas que vocês falaram, né? Aí alguém disse Pô, cara, vamos fazer o conceito então de banco de dados. Banco de dados vai ser aquele lugarzão, né? Onde a gente põe tudo num panelaço E vai gerenciar esse treco aí. E esse cara, que eu vou chamar de banco de dados Também permite que eu interligue esses dados dentro dele. Então eu saí daquela visão de arquivos fragmentados independentes E agora eu posso ter esse carinha grandão Que eu tô chamando de banco de dados. Essa foi a ideia que surgiu na cabeça das pessoas. Só que a gente ainda tinha um problema aí, né? Que tudo bem, você tem um banco de dados Mas tem umas coisas, como segurança, como integridade Que só ter um repositório central não resolve, certo? O que eu precisaria nessa arquitetura Pra poder garantir várias das coisas que a gente tá falando aqui? Além de colocar tudo num panelão que a gente tá chamando de banco de dados. Controlar as transações Controlar as transações Mas quem? Eu? Mas como? O que eu preciso aí nessa arquitetura? Eu preciso de um cara no meio Que é o gerenciador, né? Eu preciso ter um cara aí no meio do processo Que a gente passou a chamar de sistema gerenciador de banco de dados Esse cara é um cara que nasceu Pra ficar no meio do negócio, certo? E o que esse cara faz? Então ele é um sistema de software Que tem finalidade genérica, geralmente Então ele atende vários sistemas diferentes E ele tem esses papéis Definir, construir e manipular dados O banco de dados Então ele passou a ser o cara que agora vai Gerenciar E vai atender várias aplicações Então a nossa arquitetura mudou Note que agora As aplicações não metem a mão no banco Acabou isso E agora vai conversar com um camarada No meio do caminho Chamado SDBD E esse camarada é que vai gerenciar aquele banco lá de baixo Então isso passou a ser uma coisa muito importante Passou a ser uma mudança Drástica na computação E melhorou muito Porque também as aplicações passaram Não se preocuparam mais com coisas Que não eram mais na conta dela Certo? Aí o SDBD tem várias vantagens Independência de dados Então agora o cara que está conversando com o SDBD Ele não precisa mais saber Como aquele negócio ficou guardado ali Ah, está gravado em que formato? Não quero saber Eu converso com o SDBD Acesso eficiente Porque agora E a gente vai estudar isso nessa disciplina Passou a ter uns camaradas Que passaram a estudar especificamente Como faz o negócio ficar rápido Tá bom E eficiente Como é que você economiza espaço? Etc Você passou a gastar menos tempo Para desenvolver as aplicações Porque o SDBD Já faz muita coisa Que você não precisa fazer mais Você tem a parte de segurança e integridade Que o SDBD controla para você Você tem uma administração de dados uniforme E isso é muito importante Surge aí Um papel de um cara chamado DBADMIN Que é aquele cara que vai administrar os dados Na empresa Ele se especializa É aquele cara que vai estudar Se o acesso está sendo eficiente Se o bom de dados Precisa de uma rotina Para dar uma compactada Se precisa refazer índices Etc Ele permite acesso concorrente Então agora ele abriu essa possibilidade De vários caras Concorrentemente a sensação de camarada do meio E recuperação contra creches Mas isso está mudando E isso está mudando drasticamente Nos últimos anos E é por isso que essa disciplina Ela vai mudar bastante Certo? O que que está mudando? Primeiro que os dados estão em toda parte Certo? Eles não são centralizados Num único plano Certo? E a gente vai ver Que isso não é tão simples Quanto parece Ok? Porque na hora que você distribui Você acrescenta um monte de problema Nessa equação aí Certo? Por exemplo A gente vai olhar Que surgiu Há uma disciplina de balutidades distribuídas Há muito tempo Certo? E que se estuda uma forma De pegar essa mesma arquitetura Que eu mostrei pra vocês E dividir em várias máquinas Que vão ficar ali Separando os dados E juntando Enfim Fazendo a saracutiara Pra esse negócio funcionar Distribuído Tá? Mas tem aplicações Que esse tipo de arquitetura É muito Muito Custosa E pesada Tá? Então se você pensar Como o Google Trabalha com os dados dele Por exemplo Ele tem Um quinquilhão De CPUs lá Não é? Ele pega um bloco de dados Pulveriza E um monte de CPU Pra tratar cada um Em paralelo Blah, 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 blah Aí depois junta No final É um negócio Que alguns de vocês conhecem Como MapReduce Então você distribui Pra um monte de gente Aí cada um faz Um pedacinho do negócio Aí depois junta E entrega o resultado Bom Isso é um desafio Pra banco de dados também É um desafio de processamento E é um desafio De banco de dados Por que é um desafio? Porque cada máquina daquela Tem que ter acesso A parte dos dados Que ele vai usar Para fazer processamento dele Certo? Mas se você criar Uma estrutura pesada Cheia de consistências Cheia de coisas Entre uma coisa e outra Não vai adiantar Você distribuir Porque esse negócio Vai ficar pior ainda Certo? Então o que muita gente Teve que fazer é Abrir mão de um monte de coisa Certo? Abrir mão Não tem Pronto Aí ficou bem mais simples Às vezes Você vai abrir mão Da consistência Às vezes Você vai abrir mão De um monte de coisa Você abre mão Pra quê? Pra você poder distribuir Rapidamente Processar rapidamente E integrar Aí você tem que mudar A arquitetura Você tem que rever A forma como você faz O banco de dados Inclusive a palavra Banco de dados Começa só estranha Quando você trata Desse tipo de problema E é por isso que Eu começo a dizer Essa área É muito maior agora Do que simplesmente Banco de dados É uma área de Data Science And Engineering E Engineering Quer dizer A gente tem uma engenharia De dados aí Tá? A gente tem vários problemas Que a gente tem que resolver E tem toda a parte De ciência de dados Que eu vou explicar Daqui a pouco Esses dados Também são Produzidos De forma distribuída Então várias pessoas Estão produzidas Em vários lugares E eles precisam Ser interligados Esse é um outro problema Que não estava previsto Naquele modelo original Isso Faz uma frente Enorme À parte de Da noção De banco de dados Porque no fundo Você começa a perder Aquela visão central Eu tenho um negócio E eu vou mostrar Para vocês Que a gente começa A ter coisas Como Linked Data Você tem um monte De fontes de dados Distribuído Em um monte De lugar Tudo interligado E você vai usar Esse monte De coisa Esse caldeirão De dados Para achar Seus dados Então muda um pouco Essa visão Do que vocês viram A modelagem A semântica Ganha importância Então essa é uma outra Coisa que está mudando Muito A gente vai ver Que na forma clássica De modelar dados A ideia era Você fazia o modelo Aí depois você Mapeava o modelo Para o banco de dados Aí depois você Implementava no banco de dados E aí você rodava Hoje em dia A gente quer mais Aqui a gente quer Que a máquina Interplete o modelo Ela interprete Ela consiga Saber Como vai tratar Os dados Sem eu precisar Ficar lidando Tratando Com uma máquina estúpida Tá certo? Então hoje Quer dizer O modelo tradicional De banco de dados A máquina É uma máquina imbecil Tá certo? Ela não sabe nada Ela só fica Ligando a tabela E acabou Quando surge A web semântica As ontologias A gente quer que a máquina Seja capaz De interpretar o modelo E a partir dessa interpretação Ela sabe O que ela tem que fazer Com aqueles dados Tá? Então ela começa a Assumir uma parte do trabalho Tem a famosa Data deluge Do Big Data Né? O que quer dizer isso? Isso é um dos maiores Problemas modernos Tá? E tá crescendo cada vez mais Significa que a gente tem Tá conseguindo produzir dados Num volume inacreditável E até armazenar isso Então a gente consegue Guardar montanhas de dados E se você olhar Pra qualquer lado Você vai ver Que tem explosões De volumes de dados Por quê? Porque agora a gente tem Todo tipo de sensor Que coleta um monte de coisa Você tem dados Que são produzidos Na internet Por bilhões de usuários Tá certo? Você tem Todo tipo de coisa Que tá Equipamentos Que são capazes De coletar Montanhas de dados Tudo isso Tá cada vez gerando volumes Enormes de dados E N possibilidades Certo? Só que Como você consegue Produzir software Pra dar Pra dar Pra atender Esse problema Aí vocês vão ver Que o NoSQL Que é uma área Que foge Daquela visão tradicional Tá crescendo Cada vez mais Por quê? Porque a visão tradicional Não tá tendo fôlego Não tá dando conta De atender as coisas E essa é uma área Muito interessante Porque é uma área polêmica Certo? É quase que uma guerra Tá? Então o pessoal Da escola clássica Eles tão dizendo Não, não, não Cara aí Vocês não tão entendendo direito Não Continua valendo Tudo que a gente falou Só que a gente agora Tem que fazer Essas reformulações E tem um outro grupo Que tá dizendo Não, não Chuta tudo isso aí Tudo não Mas uma boa parte Isso aí A gente tem que Repensar esses modelos Então essa Esse cenário Está acontecendo Agora Certo? A gente tem Conferências Bastante polêmicas Onde pessoas Estão debatendo Tem um grupo novo Trazendo coisas novas Desestabilizando Todo aquele modelo antigo E tá esse debate De como as coisas Vão se integrar Como é que a gente Processa e armazena Isso descentralizado Eu já falei antes E tem os bancos De dados em memória Então a gente Tá conseguindo ter Memória Cada vez mais memória Hardware Cada vez mais Possante E Algumas aplicações O cara fala Por que Você não põe Tudo na memória Certo? Então ao invés De você Colocar as coisas No disco Você fica com Tudo na memória E aí O banco de dados em memória É uma área Bastante nova Que tá crescendo Bastante Ela muda Muita coisa Porque vocês vão ver Que todo o nosso Estudo clássico De banco de dados Faz uma consideração Enorme Transferência do disco Para memória Memória para o disco Então a gente tem Várias considerações Em relação ao disco Porque o disco É um componente Extremamente importante Do banco de dados E aí quando o banco de dados Vai para memória Tudo isso Desaparece As contas mudam Toda área Tem que ser revista E aí É uma área Que tá crescendo muito Porque Cada vez mais As empresas Oferecem Esse tipo de solução Então os grandes As grandes As grandes Os grandes Provedores de dados Eles já Tem esse tipo De serviço Para quem quiser E é caro É claro Mas tem gente Que precisa E a galera Tá estudando Como fazer isso Ficar mais eficiente Vamos falar um pouco Sobre o dilúvio de dados Porque é um dos Grandes problemas Modernos E é uma das coisas Que vai nos interessar Bastante nessa disciplina Só pra vocês Terem uma ideia Do que a gente Tá falando Por exemplo Se você pegar O genoma humano A gente tem 3.3 bilhões De pares Base pairs Que é aquele Tinina, citosina, guanina Guanina, adenina Aquela coisa toda E Dá pra entender Que conseguir sequenciar O genoma humano Foi só o primeiro passo Agora Como é que se analisa E tira Algum sentido De toda Essa montanha de coisas Certo? O Facebook Em junho de 2015 Tinha 1,49 bilhões De usuários Ativos Certo? Você imagina Não só os usuários Mas o tanto de coisas Mensagens Que eles trocam Conteúdo Vídeo Blá, 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 blá Então isso é um volume De um texto De dados Certo? Como por exemplo O Facebook Pode explorar isso Pra fazer recomendação Certo? Então A lei de Moore É uma lei clássica Que foi criada Que diz que o poder De processamento Das máquinas Ela dobra A cada dois anos Certo? Vocês já devem ter ouvido Falar da lei de Moore Porque agora Na área de pontos de dados Ela está num debate enorme Por quê? Se o poder de processamento Dobra a cada dois anos A questão é E os dados? Eles também Vão nessa taxa? Então Vamos ver se os dados Estão também nessa taxa Se eles estão dobrando A cada dois anos Vamos pegar um exemplo O sequenciamento Do genoma Humano Não De genoma De uma forma geral Então esse é um gráfico De como cresceu A nossa capacidade De sequenciar Genoma Dos anos Certo? Então Na década de 80 Os caras conseguiam Isso aí Quanto eles conseguiram Num ano? Eles conseguiram 10 10 tininas Não são 10 genomas São 10 genomas? Eu acho que são 10 tininas Deixa eu ver 10 kilobases Por dia Por máquina 10k Eu estou achando até bastante Né? Então vai olhando O crescimento De quanto A gente passou A conseguir Porque se vocês olharem Ali em verde Tem Os sistemas de sequenciamento Eles foram se modernizando Tá certo? Tinha um baseado em gel Depois Tem esse Capillary sequencing E aí no fundo Veio uma Massive parallel sequencing Certo? Então Vocês podem ver aí Facilmente Que a capacidade De sequenciamento Ela está muito mais Do que dobrando A cada 2 anos Tá certo? E isso vai criar Para a gente Um problema Tá? É Por que Por que Que isso está acontecendo? Além disso A queda Nos custos Do sequenciamento Elas estão despencando Tá? Então se você olhar Quanto custava Sequenciar Um genoma E quanto custa Hoje Certo? Quer dizer Hoje Você pode Sequenciar O seu genoma O seu Pessoal Por mil dólares Quer dizer Essa notícia Eu peguei Em 2014 Talvez hoje Seja mais barato ainda Sequenciar O seu genoma Então Pensa aí Quanto Solidados Do genoma A gente tem Mas não adianta Você guardar isso Se você não tem Como processar Esse negócio Tá certo? Então É Aí está Um outro gráfico De crescimento Mostrando O crescimento Dos Genomas Que são Depositados Num genbank Que é um Banco de dados De genomas E aí O que você vai começar? Isso aí Esse gráfico Está plotado Numa escala Logalítima Tá? Então O que que você vai Percebendo? Você vai percebendo Que PiliData Você pega As principais revistas Não só Da área de computação Tá? Mas em outras áreas Como a Nature Que é Uma revista Extremamente importante Tá? Mas inclusive Revistas em outras áreas De economies Tá? É Estão mostrando O problema moderno Que é O que a gente chama De P&D O problema é A gente tem Mais dados Do que a gente Consegue processar E a gente precisa De alguém Para desenvolver estratégias Para conseguir lidar com isso E esse é uma das coisas Que nos preocupam Hoje Aí surge Uma visão mais ampla Que eu estou oferecendo Nessa disciplina Que eu estou chamando Data Engineering E Data Science E o que que é isso? Bom A visão que vocês Têm de banco de dados Ou a maioria de vocês Têm de banco de dados É culpa De como você Aprendeu computação Certo? Vamos lembrar Como foi que você Aprendeu computação Qual foi a primeira coisa Que você aprendeu? Computação Qual foi? Qual foi a primeira coisa Que você aprendeu? Fazer programa Não é isso? E os dados E os dados eram o que? Alguma coisa secundária Tipo variáveis Um arquivo O que você abria Se desse tema Dados Estavam relegados A 18ª categoria Não é assim Dados Define umas variáveis E foi o que você quiser Então Para vocês Vocês Até hoje Existe uma visão De que Ah, é um cara Que sabe Provisão É um cara Que sabe programar Até nas cartas De recomendação Você vê lá Capacidade de programação Essa vez A visão da computação Ela nasceu E ela evoluiu Junto com a forma Como os próprios computadores Foram criados Então os primeiros computadores A preocupação A preocupação principal Era como processar As coisas E os dados E os dados Eram guardados Ali Nos espaços De memória Etc E durante muitos anos A área evoluiu Sempre com esse enfoque Nos programas E os dados Eram sempre Uma coisa Que vinha De carona Então E essa Sempre foi E isso fez com que Se criasse na mente Dos profissionais De computação Que o importante É você saber Fazer o sistema Os dados Vêm depois Tem um cara lá Que modela E a disciplina De bom de dados Nas universidades Sempre foi um negócio Que a maioria não gosta E que virou Aprender a usar SQL E pronto Certo Então os dados Que hoje São uma coisa Mais importante Na computação Se não tão importante Quanto a parte De processamento Sempre no nosso currículo Foi relegado A um negócio Que você vê Se dá tempo Lá numa matéria Obscura Do seu currículo E isso É um problema Tem um artigo Muito interessante Do Dijkstra Que ele fala Sobre o nome Ciência da computação Tá Na verdade Em inglês É computer science Que é Mais sério ainda Tá Porque na verdade Em português Computação É o ato De computar Em inglês Computer É o computador Então em inglês É ciência do computador Computer science Tá E ele falou Bom Vamos supor Que nós quiséssemos Nomear Uma certa área Logo No começo Quando ela existiu Certo Bom Então vamos pensar Na área de cirurgia Como vocês acham Que funciona O que é que tem Numa sala de cirurgia Hoje Vai fazer uma cirurgia Sei lá Um transplante de coração O que é que você acha Que tem na sala Vamos lá Tu O que é que tem Numa sala de cirurgia Os aparelhos básicos Para medir Os Passos do paciente Pressão Coração Tudo Aquele Pim 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 Aqueles negócios lá Medindo tudo O que mais Bora gente É tipo um É aquele Como é que o pessoal chama É pra ficar bombeando Seu sangue Se o coração Tem que parar Ou pra desviar O circuito do sangue Tem anestesia Tem uns aparelhos Hoje Que são tipo Os microscópios Que o médico Pode ampliar O que ele está fazendo Tem 200 milhões De equipamentos Diferentes Dentro da sala E uma equipe E um monte de coisa Uma cirurgia Hoje É um negócio Extremamente complexo Certo Bom Então uma cirurgia É uma coisa assim O cara às vezes Está usando um aparelho Como esse Que amplia a visão dele E tem vários tipos De coisas Que vão injetar Em você Tipo Anestesia Anticoargulante O inferno Quando ela vai dar certo Porque a cirurgia Veio evoluindo Com o tempo Mas a cirurgia Se você pensar Lá no tempo Sei lá Não sei de quando Egípcio Não sei quando Ela nasceu Com uma faca Concorda? O cara tinha Então Uma faca Na mão Para cortar Ele não tinha Nada a dizer Então se Naquela época Fosse dado O nome da área Ao invés de se chamar Cirurgia Seria a ciência da faca Então até hoje Os caras entrariam Em uma sala Para dizer Hoje a gente Hoje a gente Vem estudar A ciência da faca Certo? A faca? Como assim A ciência da faca? Não, mas Porque começou Com a faca Então é assim Então ciência Computer science Em inglês É muito É muito nesse sentido E por que Que eu estou Retomando Esse artigo Do Dijkstra Não sei se vocês Já ouviram Falar do Dijkstra O Dijkstra É um cara Muito importante Na computação E o que Que ele quis dizer? Ele quis dizer Que a visão Do que é A nossa área É muito mais Do que um computador E um programa Rodando E no nosso caso Específico Dessa disciplina Então ele falou Justamente isso Falar Chamar de computer science É como chamar de Knife science A ciência da faca É a mesma coisa Esse artigo é interessante Para vocês lerem Certo? Então quando a gente Fala de data science Eu quero remeter Para vocês A mesma coisa Está começando Está crescendo Uma consciência Da importância Dos dados Da centralidade Em alguns sistemas Os dados Estão no centro E o resto Vem em volta Na capacidade De você modelar Corretamente os dados De você saber Como representar eles De uma forma semântica Precisa De você aprender A tornar esse negócio Interoperável De como você processa Isso rápido Isso é uma coisa A parte É uma habilidade A parte Tá? Projetos Muito bem sucedidos Eles foram muito bem sucedidos Às vezes Porque O cara Sobe modelar Os dados Corretamente Tá? Uma das coisas Que está pressionando Muito A gente A repensar A forma Como a gente Lida com os dados É o que foi chamado Nesse livro De quarto paradigma Né? Então O que que O que que é O quarto paradigma E a ideia Do quarto paradigma Surge na área De ciências Né? Esse foi um livro Criado em homenagem A Jim Gray Não sei se vocês Ouviram falar de Jim Gray Ele é um cara Muito importante Na área de pontos de dados E foi ele Que falou Sobre esse quarto paradigma Numa palestra Mas depois a Microsoft Como ele faleceu A Microsoft Fez um livro Em homenagem a ele É... Juntando Alguns Alguns Pesquisadores Pra falar Sobre o quarto paradigma É um livro interessante Está gratuito De disponível Na web E ele fala Olha Antigamente A ciência Ela era bem empírica Né? Então o cara Via lá O negócio caindo E tentava descrever O mundo Baseado naquilo Que ele via Depois Surgiu um ramo Teórico Da ciência Né? Então os caras Começaram a tentar Equacionar o mundo Fazer formulações Físicas Químicas Pra explicar Como as coisas Funcionavam Né? Aí surgiram Generalizações Há algumas décadas Atrás A computação Entrou no esquema Né? E começou a ficar Cada vez mais Importante Pra analisar os dados Pra fazer simulações A tal ponto Que hoje Não tem mais cientista Que não trabalha Com computador Não tem mais Acabou Acabou Já era Ah não Eu uso um pedaço De papel Uma caneta Não existe mais Esse cara Esse cara Já era Certo Só que hoje em dia Está começando a surgir A necessidade De uma teoria Unificadora A ideia é a seguinte Eu vi uma vez Uma palestra Muito interessante Que os caras Estavam falando assim É possível Que nós já Tenhamos os dados Hoje Nos nossos Dispulsivos Pra encontrar A cura da AIDS É possível Porque os dados Eu não preciso mais Em um laboratório Coletar nada Não preciso mais Fazer testes É possível que eu já Tenha esses dados O problema é Quem é Que vai fazer O software Que vai conseguir Processar esses dados Pra eu chegar Ao realizar Os dados Que eu estou procurando Então hoje O gargalo Dos cientistas Muito mais Do que coletar dados Muito mais Do que sequenciar coisas Fala com qualquer cientista Qualquer um Eu interajo O tempo todo Com cientistas Porque eu lido Com o ensaio Fala com qualquer um Qual é o gargalo Do cara É na hora De processar o negócio Ah eu coletei Eu tenho um dinômetro Eu tenho um choqueiro Como é que eu processo Essa bagagem Então esse é o problema Hoje Moderno É você lidar Com essas montanhas De dados Então Para isso Tem vários desafios Não tem só o cara Que vai fazer o programa Para processar rápido Como é que o modelo Modelar Tem sido O elemento De sucesso De muitos Muitos projetos Modernos Que estão centrados Nos dados Como é que eu construo Um modelo decente Eficiente Para integrar Esses dados Para lidar Com tudo isso Mas também A parte de processar E etc Mineração de dados E descoberta De conhecimento Essa é uma área Que nasceu Dentro de banco de dados Tá certo Que o pessoal Chama de Data Mining And Knowledge Discovery Essa área Hoje Em muitas conferências Ela atua Quase que de forma Independente Certo Porque Quando você pensa Em Data Mining Você não consegue Pensar naquela Visão Tradicional Do banco De dados Que a gente acabou De estudar No início Dessa aula Isso aqui é uma outra Coisa E realmente é Mas Na nossa visão Isso está Totalmente Interligado E relacionado Com o que a gente Estuda em banco de dados E é por isso Que a gente está Chamando essa Disciplina de Data Science Né O que que faz Do Data Mining Tem um artigo Muito interessante Que diz O que que o Walmart Sabe sobre Os hábitos Dos consumidores Certo Esse é um artigo De 2004 É antigo Mas depois eu vou mostrar Uma coisa mais Recente pra vocês É porque esse artigo Tem umas coisas Bem curiosas Tá Então O Walmart Diz assim Bom Eu queria um sistema Pra começar a predizer As coisas Ao invés de esperar Acontecer Certo Eu não queria Que o cara Chegasse no mercado E faltasse um produto Porque eu não soube Predizer Que aquilo ia faltar Então eu precisaria Ter um sistema De predição Suficientemente Eficiente Pra sempre Ou quase sempre Ter o que o cara Queira Certo E isso Tendo O mínimo De estoque possível Porque seria simples Eu dizer assim Ah então eu vou ter Uma montanha de tudo Não Eu vou gastar Eu vou empatar Um dinheirão Tem muita coisa Que vai se estragar Etc Então não é isso Eu tenho que ter um sistema Que vá monitorando Vá minerando E vá me dizendo Olha Eu sei que tem Tanto disso Tanto aquilo E aí Nesse artigo Eles começam A mostrar Que essa área Não é tão trivial Certo É uma área Que funciona muito Na base da estatística E que às vezes Você nem sabe porquê Então por exemplo Ele fala assim Nós não sabíamos No passado Que as pop-tarts De strawberry Strawberry é Morango Morango Então as totinhas De morango Crescem as vendas Sete vezes Antes de um furacão Agora eu não sei O que eu tenho Um furacão Cresce É É Não Depois Não Não aprende É Ser Ser Antes do furacão A ré É Depois Depois do furacão A ré É Depois do furacão Certo É Depois Ninguém sabe porquê Mas acontece Então depois que eu Pensei o furacão Cresce sete vezes A competência Tortinha Mas isso é Conclui baseado em dados Você não precisa nem explicar É só você criar uma associação Com análise de dados E o segundo é mais fácil de predizer A venda de cerveja Cresce Antes Antes do furacão O pessoal Não tem jeito mesmo Os caras se enchem a cara Tem um filme muito interessante Chamado Moneyball Tá Que vale a pena você dar Uma assistida Que é justamente Uma das coisas Que está acontecendo muito hoje Na área de esportes Uso de dados Tá Para analisar jogos Para selecionar Jogadores Para Para definir jogadas E como isso Está melhorando O desempenho das coisas Então esse filme É todo baseado nisso É um cara que vai se aliar Não sei se é matemático Ou estatístico Ele vai ser o treinador De um time E ele vai começar A usar esses dados Para Obter cada vez melhores resultados Bom Eu tinha que falar Sobre a Alemanha É meio chato Mas É Saiu um artigo interessante A Alemanha e o 7x1 Vamos dizer assim Que a Alemanha O time alemão Ele se aliou a SAP Eu não sei se vocês já ouviram Falar da SAP A SAP é Uma empresa alemã A maior empresa hoje De sistemas Que a gente chama de ERP Que são esses sistemas Que gerenciam Toda a empresa Tipo Stock Compras Vendas Contabilidade Blá 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 E a Alemanha A SAP Deu um Um suporte Ao time alemão Na análise Do que ele chama De Big Data De analisar Vários aspectos Sobre o movimento De jogadores Jogados Etc Etc E isso foi Certamente Um dos elementos De sucesso Do time Então Vejam que Eles falam um pouco Nesse artigo Como foi que os dados Coletados Sobre várias coisas Você pode coletar Dados de um monte de coisa Tanto do seu time Quanto dos times oponentes Para você definir Decisões mais inteligentes Como tática Etc 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 Isso está ficando Tão importante Que Alguns times Eles começam A anunciar Na internet Que eles estão Procurando gente Para trabalhar Nessa área De Data Science Alguns não sabem Aí está anunciado Como Analytics Database Programmer Mas é o que A gente basicamente Chama hoje De Data Science Que é ser capaz De pegar dados Analisar esses dados Para tomar decisões Isso passou a ser Está passando A ser Na maioria dos times Um elemento fundamental Então no futuro O cara que não tiver Essa galera Analisando os dados E fazendo isso Provavelmente vão ficar Para trás Esses times Não vão ficar para trás A gente já tem isso Também em várias Outras áreas Em Fórmula 1 Os carros Coletam Tem aquelas Suspensões inteligentes Que coletam dados Do trajeto Para depois Regular melhor O movimento Enfim Tem N áreas Que os volumes Massivos de dados São usados Para fazer coisas Mais inteligentes Tem esse filme Nossa marca É A Crise Que inclusive Esse ano Saiu uma versão Mais nova Nesse filme Com Sandra Bullock Mas que na verdade É interessante O filme desse ano Mas não tem Muito a ver Com Não tem muito a ver Não Mas não é Tem o propósito Do que eu queria Que vocês vissem Nesse filme Esse filme A versão De 2002 Não A versão Não sei se de 2002 Mas a primeira versão Dele Que não é O da Sandra Bullock Que é o mais antigo Ele é um documentário Sobre a eleição Presidencial Na Bolívia Em que estava concorrendo O Gonçalo Sanchez De Losada Eu não sei se era Contra o Evo Morales Eu não sei se o Evo Morales Já estava envolvido Eu coloquei aí Mas eu não tenho certeza Ou se o Evo Morales Assumiu depois Eu não lembro bem Mas eles contrataram Essa empresa A Greenberg Carville Para fazer Análise de dados E dar suporte A construção Da campanha Tá certo Aí esse filme É muito interessante Porque você vê Realmente a ciência Dos dados Sendo usada Eles coletam dados Eles tem lugares Onde Onde Eles Por exemplo Eles querem saber O que as pessoas Estão achando disso Daquilo E eles usam Esses dados Para ir definindo Como o presidente Vai Como o candidato Vai falar na campanha O que ele tem que falar O que ele tem que se vestir Como ele vai fazer Como ele vai fazer Toda a estratégia Baseada na análise de dados E no final das contas Ele era Ele começou a campanha Não lembro se ele Ele estava em último Ou era um dos últimos E ele ganhou as eleições Usando toda essa estratégia Então é um caso Interessante de filme Para vocês verem Como o pessoal usa A ciência dos dados Inclusive Inclusive Na parte E até hoje Se vocês verem Pronunciamentos De presidentes Ações Coisas Elas usam muito A análise de dados A análise de sentimento E outras coisas Na internet Uma das áreas Hoje Que se minera muito Que se procura muito Os dados Para mineração É na web Certo Então essa é uma área Bastante popular Você tem extração De informações Então você tenta Extrair dados Que estão lá Você faz a mineração Busca Você tenta encontrar Coisas Que você está procurando Você tem um negócio Chamado Entity Resolution Que é tentar descobrir Se duas coisas São a mesma coisa E tem uma área Chamada Deep Web Essa área Chamada Deep Web Não é Não é o Deep Web Num sentido Popular Negativo Porque tem dois termos Para Deep Web E eu descobri isso Só dois anos atrás Quando eu pedi Para fazerem trabalho Sobre Deep Web E aí teve um Que me apareceu Aqui Existe uma Deep Web Que é a web Ilegal E não é dessa Que eu estou falando Porque isso Não interessa Para bancos de dados Certo Existe O que a gente chama De Deep Web É a tentativa É que os dados Que hoje estão na web São gerados Por sistemas Computacionais Que produzem páginas E que só tem E que você só vê O resultado Gerado nas páginas Dos bancos de dados Que eles têm Mas você consegue Fazer uma engenharia Reverse Para você tentar Chegar nos modelos E nos bancos de dados E minerar esses dados Das fontes originais Aí a gente tem As redes sociais Que tem muitos dados Sobre nós Por exemplo O interessante É que no mundo físico Se você pensar Como as pessoas Se relacionam No mundo físico Vamos imaginar Que fosse uma festa O que acontece Geralmente Você vai conversar Com as pessoas Que estão próximas Ou você vai se aproximar Das pessoas Para conversar Então as relações Sociais No mundo real Elas são muito ligadas A espaços físicos Certo Acontece que Quando você sai Do espaço físico E vai para o mundo virtual Aí surge a questão O que é que determina As relações As pessoas Por exemplo Vamos pensar Um Facebook Tá vendo O que é que determina Quais são os posts Que você vai ver No Facebook E consequentemente Relações Que você vai estabelecer Com aquelas pessoas Que são os seus amigos No Facebook Então essa é uma pergunta Mais complicada Porque ela não está Sendo determinada mais Pelo espaço físico Certo Tem agora Um software Aí no meio Que vai começar A tomar decisões Aí a gente começa A entrar nos dados Esse é um artigo Que foi publicado No próprio site Do Facebook E é muito interessante Que é O Facebook Analisando o seu comportamento Quando você entra Num relacionamento Que no futuro Pode ser usado Para predizer Se você vai entrar Num relacionamento Tipo O Facebook vai dizer Fala a verdade Você está com alguém aí Diz aí quem é Bom Esses são dados Coletados aí Então Para vocês terem uma ideia É o número Médio De posts Certo Feitos no timeline Por não sei quantos Milhões de usuários Tá Antes e depois De entrar no relacionamento Você está vendo aí Que tem um ponto zero Que é quando o cara Entra no relacionamento Não sei se vocês estão conseguindo ver Aí o número de posts Despega Tá certo Mas tem uma coisa Bem interessante Que se você olhar bem Essa curva Eu não sei se vocês conseguem Ver o ponto zero Claramente Mas ela começa A declinar Um pouco antes Do cara oficialmente Colocar no Facebook Que está no relacionamento Porque isso é baseado Quando o cara Entra no Facebook E diz Eu estou no relacionamento Então teoricamente Eu poderia predizer Que esse cara Está entrando no relacionamento Então cai o número de posts Não é curioso isso? E por outro lado Isso aqui é o que a gente chama De análise de sentimento Tá certo? Análise de sentimento É uma área também Que a gente trabalha bastante Que é Você pegar o texto dos posts E você tentar automaticamente Dizer se aquele é um sentimento positivo Se aquele é um sentimento negativo E você pode complicar mais a análise Vendo se é uma reclamação Se é um choqueio Uma comenta Blá, blá, blá Então Eles analisaram o sentimento Desses posts E aí tem antes Entrando no relacionamento E depois Entrando no relacionamento Então Diminuiu o número de posts Mas Melhorou O sentimento Do cara Que está colocando o post Isso é bem interessante Oi Agora eu quis se preocupar Com o negócio de reações De que? Reações? É Você pode colocar? É Você só estava a live Só É Agora você pode reagir Positivamente Ou então Será que é surpresa? Ah é? É Pô, isso vai Melhorar mais ainda Mais umas quatro opções Lá no live É Ah, eu não sabia disso Isso vai melhorar bastante A análise dos dados Para eles também, né? E isso também Tem um negócio Que pode ser uma coisa Preocupante Que é Então Esse é o artigo Que eu acabei de mostrar O artigo Deformation of love Deformation of love Mas tem um outro Que causou muita polêmica Esse artigo E ele foi Foi feito Por autores Que Tinha gente Do facebook E Aqui é o artigo E pesquisador de Cornell Tá Então Esse é uma coisa Um pouco mais Complicada Por quê? Porque ele está falando aí Sobre como Você pode fazer Contágio emocional Contágio emocional Significa que o sujeito Está Manipulando O seu Estado emocional E é por isso Que houve questionamentos Éticos Sobre Essa pesquisa Tá certo? É Porque o que eles fizeram Eles pegaram Um usuário Né E criaram Um grupo de controle E um grupo experimental Né Nesse 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 grupo de controle E nesse grupo experimental O que eles fizeram Basicamente é O grupo de controle Eles Eles distribuíam Um post normal Né Usavam o algoritmo Tradicional do facebook Que tem lá Uma lógica dele Para divulgar Para você Os posts Porque você sabe Que você não Recebe os posts Dos seus amigos Na ordem Que eles estão surgindo Eu acho que vocês Sabem disso Ninguém é ingênuo O suficiente Para achar isso Porque nem dá O facebook O facebook tem um algoritmo Para escolher os posts O que vocês acham Que para o facebook Seria interessante Do ponto de vista De algoritmo Qual o resultado Que ele quer atingir Quando ele faz um algoritmo Para te mostrar posts Você consegue saber Se você fosse o facebook O que você queria Que o cara Fizesse Aumentar o tempo O tempo Na página E as interações Na página Exatamente Aumentar o tempo E a interação Na página Porque é assim Que ele vai Gerante em risco De certa forma Botar propaganda Crescer Enfim Então é isso Que o algoritmo Quer Nada mais Ele não quer Que você seja feliz Certo? Bom Mas aqui Os caras estavam Tratando uma pesquisa Sobre sentimento Então o que eles Fizeram foi o seguinte Existia o algoritmo Tradicional E existia um algoritmo Que filtrava posts Que reduzia O número de posts Negativos Ou seja Deixava mais posts Positivos Do que negativos Certo? E o outro Fazia a coisa Com o negativo Então Tinha um grupo Que eles estavam Pesquisando Que recebia muito Mais posts Negativos Por todo Posto negativo E o outro Recebia muito Mais posts Positivos Amor Lá Certo? E tinha um grupo De controle E eles provaram Que aqueles Que recebiam Muito mais posts Negativos Tinham tendência A postar Mais coisas Negativas E ao contrário Aqueles que recebiam Mais posts Positivos Tinham tendência A postar Coisas Positivas Então eles mostraram Uma capacidade De um contágio Emocional Da rede social E isso é muito sério É muito sério Porque no fundo A gente está falando De um algoritmo Que está usando dados Para determinar Como você se comporta Isso já começa A chegar Em um ponto Mas isso tudo É para mostrar Por que é importante A gente saber Trabalhar com os dados É certo? O próximo estudo É para saber Se as pessoas Compram mais tristes Ou felizes Ah, já tem Os caras fazem isso O tempo todo Já tem É por isso que Essa Eu vou mostrar para vocês Essa é uma das áreas Mais tempadas A análise de ciência de dados Porque você imagina O tanto Tem dados de saúde Na web Então tem Uma Tem artigos interessantes Falando sobre Como minerar dados Para você ter Uma Uma medicina melhor Tá Então a gente tem Registros de milhões De usuários No mundo todo E É muito importante Será que a gente consegue Minerar dados De tratamentos Resultados Para conseguir Um resultado melhor Essa palestra No TED Vale a pena Vocês assistirem É muito interessante É um cara Que tinha um câncer Que foi diagnosticado De um câncer E aí Se descobriu Que esse câncer Estava em dois Ou três lugares No corpo dele Ou quatro Sei lá E aí o médico Quando viu os resultados Ele perguntou E aí Ele falou Vai para casa Vamos vir com a sua esposa Relaxa E agora É esperado Porque Tipo Você vai morrer Não tem o que fazer Não sei se já era Estava considerando metástase E aí ele entrou Num sistema Muito interessante De pacientes Que trocam dados Entre si E descobriu Uma paciente Num outro lugar Dos Estados Unidos Que tinha O câncer Exatamente Nos mesmos lugares Que ele E que estava tendo E que usou Um tratamento Lá Diferente Que o médico Estava usando E que funcionou E aí ele mostrou Para o médico dele E o médico dele Disse Vamos tentar E ele está vivo Até hoje O negócio está funcionando E etc E aí ele começa A discutir A importância Dessa troca De você obter Acesso aos dados Tem um estudo Muito interessante Também Sobre dados Do Google Trends Eu não sei se você Sabe o que é Google Trends Mas ele pega Você pode entrar No site do Google Trends E definir certos tags E ele mostra A evolução Desses tags No tempo Quantas pessoas Foram procurando Certas coisas E aí Tem o Google Flu Trends O Flu Trends Ele vai mostrar Palavras Relacionadas A certas doenças Por exemplo Sei lá A dengue Que é o negócio Da moda A zika Tem certos sintomas E as pessoas Vão procurar Na internet Quando elas Têm com doentes Para saber O que eu faço Então você começa A conseguir Talvez analisar A distribuição De alguma coisa Baseada No que eles procuram Tem inclusive Dengue Trends Provavelmente Eu não olhei Mas deve ter o zika trend E aí Tem um ativo Interessante Que mostrou Que fez Um comparativo Entre Os dados Do Google Trends Do Google Flu Trends Certo? Sobre o H1N1 Lembra do H1N1? Acabou Não Continuou Sobre o crescimento Do H1N1 E os dados Então Os dados do Google Trends Sobre H1N1 E os dados Da Organização Mundial De Saúde Certo? Acompanhando O crescimento Da doença E aí Na hora De sobrepor Eles descobriram Um match É um match Aproximado Mas é um match Bastante razoável Tá certo? Qual é a importância disso? Vocês conseguem Imaginar a importância disso? É que Para obter Os dados reais Do crescimento Da doença Você leva muito tempo Você tem que fazer Os diagnósticos Você tem que coletar Os dados Não, não, não Então Você fica Atrás Do negócio O Google Trends Você consegue Online Na hora Então você consegue Acompanhar O crescimento Na hora Então isso é muito Importante Certo? Aqui é um gráfico Mostrando O paralelo Dos gráficos Etc, etc É um artigo Muito interessante Vale a pena Vocês olharem Tá? Não vou entrar Em detalhes E aí surgiram Vários projetos Que são chamados Observatórios da Web Tem um Centro de pesquisa Aqui no No Brasil Chamado InWeb Que faz muito isso Sai monitorando Coisas na internet No Twitter Em outros lugares Para acompanhar O crescimento Eles criaram Observatórios Das eleições Do Brasileirão Da Deng Eles foram criando Softwares Que vão coletando Dados Por exemplo Do Twitter E vão acompanhando O crescimento Das coisas Baseadas nesses dados Eu não sei Se vocês já ouviram Falar do Pay Interest Isso aqui É para mostrar Para vocês Como dados Podem ser usados Para recomendação Ok? E isso é uma coisa Bem interessante Se vocês nunca ouviram Falar desse Pay Interest É um Um de dados Mais interessante Para vocês Verem sobre Recomendação É um site Onde você Marca Sites Que você gosta Mas sempre tem Que ter uma imagem Associada E as pessoas Podem Incorporar Os Pay Interest De outros No dele Podem gostar Dos Pay Interest De outros E ele usa Esses dados Para recomendar Para você Sites E nossa Isso funciona Muito bem Se você não Tomar cuidado Você pode perder Horas Nesse negócio Que ele começa A traçar Um perfil seu E começa a te Recomendar Coisas muito Pertinentes Então Isso é uma das Coisas que mais Se paga Hoje Depois tem Linked Data Linked Data É a ideia De que você Pode pegar Dados Na internet Extrair Dados E construir É A gente pode Chamar de Grafos Ou bases De conhecimento Sobre isso Tá De tal forma Que as máquinas Possam interpretar Esse conhecimento E a partir Daí Você tem Por exemplo A DBpedia Que coleta Esses dados Na Wikipedia E você Alcança Você tem aqui O que a gente Chama de Linked Data Cada bola Dessa é uma base Gigante de dados Que com os anos Foi se conectando Se conectando Se conectando Se conectando Se conectando Esse é o panorama De abril De 2014 Do número De bases Do conhecimento Interligado Que a gente tem Tá Então eu trabalho Muito nessa área Você consegue Conectar dados De todo tipo de coisa Interligado Consegue fazer Mineração Descoberta de conhecimento Você consegue Tirar muita coisa Daí Muito Hoje você tem Uma base De conhecimento Pública gigantesca Da onde você pode Tirar milhões De informações Bom Essa parte da rede Eu vou pular É uma parte Mais específica Depois vocês vão ter Possibilidade de Eu tenho uma palestra Só sobre isso É analisar os dados Em rede É você poder olhar As conexões Entre os dados E você Conseguir analisar Esses dados Tá Então o cientista De dados O que a gente Chama de cientista De dados Que é Uma das coisas Que hoje Tem se Trabalhado muito Ele envolve Não só Computação Na verdade Tem a parte De computação Que é a tecnologia Mas tem muita matemática E aí A gente está falando Principalmente De estatística Tá E tem toda a parte De estratégia E negócios Então O cara Que vai ser Um cientista De dados Tem que começar A combinar Essas habilidades Né E Aqui um outro Um outro Artigo mostrando Sobre isso E depois Tem outras coisas Tipo Machine Learning Que está crescendo Muito nessa área Né É E a parte De computação Que é o que a gente Está chamando De Hacking Skills Envolve Muito O que a gente Vai estudar Nessa disciplina Tá Uma das coisas Importantes É que é Uma das Maiores Remunerações Hoje É o cara De cientista De dados Por todas Essas razões Que eu estou Mostrando pra vocês Então é uma área Bastante competitiva E bem paga Né Bom Então Eu vou encerrar Essa parte Da aula E eu vou Comentar Muito rapidamente Até a próxima